Olá! Bom, gente, eu já vim gravar uma tag pra vocês, bem rapidinho, que chama Hábitos de Leitura. Eu já tô com as perguntinhas aqui, são sete, e bora começar. Pergunta número um. Quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando tem tempo? Sempre que eu tenho tempo eu leio, mas geralmente eu leio mais durante a noite. Porque, gente, eu tenho uma insônia desgranhenta. E aí, quando eu sento na minha cama, com o abadurre ligado, leio um livrinho, eu capoto, eu fico morrendo de sono. Então, quase sempre eu acordo de manhã com um livro jogado na minha cara, ou embaixo da cama, às vezes eu perco meus livros, isso é muito comum de acontecer. Mas sempre que eu tenho tempo, assim, de sobra, eu acabo lendo. Sei lá, no metrô, no caminho pra algum lugar, ou na espera do médico, enfim. Sempre que eu tenho tempo eu tô lendo alguma coisa. Pergunta número dois. Você lê apenas um livro de cada vez? Sim, eu não consigo ler vários livros ao mesmo tempo, porque eu me confundo com as histórias, não consigo me envolver direito. Então, não entendo como as pessoas conseguem fazer isso, assimilar todos aqueles personagens. Não dá. Pra mim, isso não existe. Pergunta número três. Qual o seu lugar favorito pra ler? Eu gosto mais de ler em silêncio. Então, trancada no meu quarto, à noite, com o abadurre aceso, é meu recanto favorito de leitura. Pergunta número quatro. O que você faz primeiro? Lê o livro ou assiste ao filme? Gente, eu não vejo a mínima graça de ler um livro depois de assistir o filme. Então, se eu tô ansiosa pra ver algum filme novo no cinema, aqui já tem um livro, eu sempre vou ler o livro primeiro, e aí depois eu vou assistir o filme, porque senão, eu não sei lá. Eu acho que a graça do livro é você ficar imaginando as coisas, imaginar como seria se virasse um filme. E aí, quando você já vê o filme, perde toda a magia, perde todo o encanto. Não tem a mínima graça. Cinco. Qual o formato de livro que você prefere? Audiolivro, e-book ou livro físico? Gente, eu nunca ouvi um audiolivro na minha vida, nem pretendo. Deve ser a coisa mais chata do mundo. Eu prefiro livro físico a e-book, sentimentalmente falando. Eu acho mais gostoso ter o papel na mão. Mas, ecologicamente falando, o e-book é muito melhor, né? Porque menos desperdício de papel. Aí eu até comprei um trequinho desse aqui, um Kindle. E também é muito bom, porque você pode levar um milhão de livros num negocinho só. Então, eu acho que existem vantagens e desvantagens, tanto no e-book quanto no livro físico. Mas eu costumo mais ler no livro físico mesmo. Número 6. Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Cara, acho que não. Deixa eu pensar. Ah, eu como bastante enquanto eu leio. É tipo ver filme pra mim, sabe? Eu preciso ter alguma coisa pra mastigar. Aí agora eu tô comendo cenoura ao invés de comer pipoca, porque eu tava ficando muito gorda. E eu também não gosto de ficar nem totalmente deitada, nem totalmente sentada. Eu gosto de ficar, tipo, a 130 graus, assim. Eu gosto de ficar inclinada numa posição bem específica que só os meus dois travesseiros conseguem atingir. Acho que esses são os meus hábitos de leitura. Mas não deve ser nada muito exclusivo, né? Ah, eu também não gosto de luz forte na minha cara enquanto eu leio. Tipo, luz branca me dá uma enxaqueca desgrenta. Então, eu gosto de ler sempre com abajur. Número 7. As capas de uma série tem que combinar ou não importa? Claro que tem que combinar, gente. Que absurdo! Mas, assim, elas podem descombinar se elas individualmente forem muito maravilhosas. Então, por exemplo, os livros da Carrie, dos diários de Carrie, eu não acho que elas combinam muito. Porque uma é rosa, tem um estilo, outra é dourada, tem outro estilo diferente. Mas elas são tão maravilhosas individualmente que tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que tem que combinar sim. Eu super compro livro pela capa, gente. Super. E acabou, a tag é bem curtinha mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Não se esqueçam de assinar meu canal e compartilhem o vídeo com os amigos. Vou deixar essas perguntas lá no blog pra vocês gravarem a tag também. Se vocês gravarem, deixem o link lá do vídeo nos comentários do blog que eu quero assistir. Muito obrigada por assistirem e muitos beijos!